Oi, Lenin! Oi! Oi, Lenin! Tudo tá bem, graças a Deus! Vamos ver o senhor, senhor Alexandre. Eu vou muito bem, aqui não me falta nada, tudo aqui é bom. Tudo bem. Adélia, filha. Adélia, tá me vendo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Tô bem, tô bem, tá tudo bem. Tá bem? Tô bem, tô me cuidando. Tá vendo? Tô. Ó, 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 tá vendo? Eu vou fazer com o senhor, meu irmão, tia. Ó, ó, você não sai essa pandemia, agora, hein, você viu? Você agora, disse quando passar a pandemia, ela vai desmolver você. Tô tremendo muito, acho que foi emocionante. Estou muito feliz aqui. Moro em um abrigo e sou muito feliz, porque é um abrigo abençoado, muito bonito, pessoas que nos tratam muito bem e eu sou feliz. E sempre dizia, quando eu era menina, que quando eu estivesse em uma certa idade, eu queria morar em um lugar que tivesse pessoas idosas, assim como eu. E eu me sinto muito bem e estou muito feliz. E obrigado por tudo que fazem aqui pela gente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.